Uma mulher de 26 anos foi presa depois de deixar quatro filhos, os quatro filhos menores de idade, sozinhos, em casa, para ir aonde? A um bar, no Vale do Jequitinhonha. O caso foi registrado em Joaíma. O Fantoni Peço, ao vivo, tem os detalhes desse caso. Eu vou conversar com ele aqui no telão. Fantoni, deixou os meninos em casa sozinho e foi se divertir. É, Saulo, mas olha só, calma, não é só se deixou os meninos em casa e foi se divertir, não. Ela deixou. Vamos lá, a polícia militar foi chamada de madrugada porque haviam crianças que pediam socorro numa casa. Os policiais, quando chegaram ao local, foram informados pelos vizinhos que de uma da manhã até as quatro da manhã, as crianças pediam socorro. E gritavam insistentemente. E aí a polícia, de tanto gritar, a polícia foi chamada. Chegaram ao local, os policiais pediram para que as crianças abrissem a porta ou a janela. Elas dissem que não podiam, porque não sabiam. A porta estava com cadeado, janela com cadeado, a porta trancada, janela com cadeado. Elas não tinham como abrir, não sabiam como abrir. Então, a partir daí, foi feito o levantamento. Ué, mas peraí, mas e a mãe dessas crianças, uma mulher de 26 anos? Ela estava em um bar. E os policiais, então, foram, conseguiram trazer a mulher e ela explicou. Mas como que a senhora deixa crianças, os quatro filhos, dentro de casa, abandonados? Não, não. Aí a justificativa, Saulo, ela disse que deixou o mais velho, a criança mais velha, com cinco anos. Olha aqui, cinco anos, tomando conta das outras quatro. E aí, imaginou que eles dormissem ou dormiriam a noite inteira. E aí, ela poderia ficar no bar, onde normalmente ela fica, ou ela é frequentadora acida do bar, porque as crianças estavam em sono profundo. Só que não aconteceu isso. Resultado, então, a mulher foi conduzida à delegacia, As crianças ficaram sob acompanhamento da conselheira tutelar, do conselho tutelar. Vão passar por aquele atendimento psicológico para avaliar essa situação. Uma pessoa da família foi chamada para acompanhar essa ocorrência. Agora, Saulo, veja bem, plena segunda-feira, também a gente dá uma notícia dessa. Que uma mãe de 26 anos, com quatro filhos, deixa essas crianças trancadas dentro de casa para ir para o boteco, fazer o uso de bebida alcoólica e se divertir na madrugada. Eu não vou te perguntar, Saulo, quantas notícias você já ouviu de crianças que, às vezes, tem uma vela em casa e aí essa vela cai em cima de uma cama, pega fogo. Então, não vou aqui levantar hipóteses a respeito disso, Saulo. Mas vou te falar uma coisa, que essa senhora tem que ter uma conversa com ela, as autoridades têm que ter uma conversa com ela, tem que ter, viu, Saulo? É, eu prestei atenção falando, você falando, eu queria saber a idade da criança mais velha. Cinco anos, né? Então, se a mais velha tinha cinco anos, as outras... Agora, será que uma criança de cinco anos está apta para tomar conta de outras menores? Mas é claro que não! É claro que não! Como o Fantoni diz, já pensou se acontece um acidente? Uma vela acesa? Ou um vazamento de... Se a criança sobe lá no fogão, com as perninhas, sobe no fogão, aciona lá a trempa do fogão, aí começa a vazar gás, aí uma outra criança, sem querer, vai lá, acende a luz. A tragédia, o circo pegou fogo. Agora, como o Fantoni diz... Obrigado, meu amigo, Fantoni Pesso! Como o Fantoni disse, agora o Conselho Tutelar entrou em cena, a polícia entrou em cena, as crianças provavelmente foram entregues para algum parente e a mamãe, a mamita, que estava no boteco lá, se divertindo, vai ter uma conversinha com ela. Deus permita que... Será que... Não sei se é o caso de perder a guarda. Não sei. Só Deus para ter misericórdia, né? Tem gente que só Deus, né? É triste.